Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um encontrinho pet de Halloween aqui no shopping e a gente já chegou com a nossa amiguinha Lise para encontrar nossos amigos tem bastante gente aqui no shopping porque está tendo um evento de Halloween muito fofo está cheio de personagem de Halloween por aqui e as crianças ficam acompanhando com essas abobrinhas na mão pedindo doces nas portas das lojas do shopping, está muito fofo Encontramos os nossos amiguinhos por aqui e a gente vai continuar nosso passeio pelo shopping aqui de Halloween as Sherry e as Jojo vieram de carrinho para não serem pisoteadas e estão se divertindo bastante aqui com as crianças também e é claro que a gente não perdeu a oportunidade de fazer fotinhas com os pets junto com os personagens Lise! 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 E é claro que a gente não perdeu a oportunidade de Halloween então tem vários espalhados pelo shopping, olha que legal A gente põe e a gente finaliza o nosso passeio aqui nesse lugar super fofo olha que lindo a gente vai comer um Danitz eu vou finalizar o vídeo aqui também espero que vocês tenham gostado desse vídeo agora vou ficar com as amigas com os pets não esqueçam de deixar o like nesse vídeo um beijo e até a próxima